Esse é o Capso, e nós vamos falar do Biden e do Lula, que falaram sobre direitos trabalhistas para se aproximar em Nova York. Deixa eu explicar, deixa eu traduzir essa mensagem aqui para vocês. A única coisa que o Biden e o Lula conseguiram concordar em alguma coisa, para falarem alguma coisa juntos, foi nessa questão de benefício para sindicatos. Porque o Biden, vocês sabem, ele é de esquerda lá nos Estados Unidos, então ele é a favor de sindicato. O Lula está doido para dar a peixada para o sindicato dele aqui no Brasil. O sindicato americano é totalmente diferente do sindicato brasileiro, mas por um acaso os dois gostam de sindicato. Foi a única coisa que eles conseguiram falar em comum. Vamos entender esse assunto aqui, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Lula e o Biden se encontraram lá nos Estados Unidos, na reunião da ONU. E aí, depois do encontro na ONU, teve um monte de conversas bilaterais e coisa e tal, e o Biden, mais uma vez, foi lá bater no Lula. Por quê? Porque o Biden quer trazer o Lula para apoiar a Ucrânia, ele quer fazer isso. O Lula já tinha dado a desculpa dele de que ia voltar para o Brasil, que não ia poder se encontrar com o Zelensky, que estava com dor na junta, que ia voltar para o Brasil e coisa e tal, porque não queria se encontrar com o Zelensky porque quer babar o ovo do Putin mais um pouquinho. Mas aí o Biden deve ter dado um puxão de orelha nele e o Lula se encontrou com o Zelensky. Olha a cara de animação dos dois. O Zelensky sabe que não vai sair nada dessa porcaria, desse corrupto do Lula. O Lula também não queria estar ali, queria estar babando, chupando o pau do Putin, mas foi obrigado pelo Biden a cumprimentar o Zelensky. Então tiraram essa foto, que é a foto da animação nesse negócio aqui. Enfim, no final das contas não deu em nada, como eu avisei que não ia dar em nada, mas o problema foi maior do que esse. Por quê? No final das contas, o Biden não ficou satisfeito com isso. O Biden não quer apenas que o Lula se encontre com o Zelensky. Ele quer que o Lula abandone o Putin. Isso não vai acontecer. Eu não sei o que acontece com o pessoal político americano e europeu. Será que a CIA, o FBI, não tem uma unidade de inteligência para entender política brasileira? Caramba, não é possível. Porque todo mundo sabia que o Lula é um idiota socialista, que ama ditaduras, ama ditadores. Aquele papo da cartinha da democracia... Eu estou esperando o pedido de desculpas daquele pessoal da cartinha da democracia, porque a porcaria do presidente só quer saber de ditadura. E não é só de ficar amigo dos ditadores, não. É de implementar aqui no Brasil também. Já começou tomando a medida lá Daniel Ortega de tornar o principal candidato de oposição inelegível para a próxima eleição. Um absurdo. Coisa de ditadura de banana. Um absurdo mesmo. Mas enfim, o Biden brigou com o Lula, né? Inclusive ficou feio isso daqui, né? Olha só, teve uma... Na ONU, no final da Assembleia Geral da ONU, o Biden ofereceu um jantar a 30 líderes de Estado de vários países do mundo. O Boric do Chile foi, da esquerda. O Lula não foi convidado. Lógico que não, né? Como diz o pessoal da Globo, né? Ah, mas o Lula... O Brasil voltou... É, o Brasil voltou para o passado. Para o passado de merda desse governo socialista de esquerda aqui no Brasil. Ainda teve essa vergonha aqui do Lula querendo cumprimentar o Biden e o Biden virando as costas para ele. Olha só. Terminou ali, o Lula vai... O Lula ia lá cumprimentar o cara, aí o cara foi embora. Aí o Lula... Sacanagem, não me cumprimentou. É, não sei o que é lá. É esse daí. Ô Lula, ninguém gosta de você, meu amigo. Ninguém gosta de você. Só os cupincha, né? Só a galera da cupinchada lá que você vai dar boquinha para ele, vai dar dinheiro para ele. Tirando isso, ninguém gosta de você. Enfim, essa foi a situação lá. Aí, só que... Havia esse encontro bilateral entre Lula e Biden e eles tinham que falar uma coisa no final. Não tinham nada para falar. Lembra daquele primeiro encontro do Biden com o Lula, depois que o Lula foi eleito? Que não teve declaração final, porque não tinha nada em comum entre os dois, não tinha nada que eles concordassem? Pois é. Aí agora, a única coisa que eles conseguiram concordar é com o negócio de direitos trabalhistas, de sindicato e coisa e tal, né? A Folha de São Paulo chupando o pau do Lula aqui, babando os ovos do Lula com muita vontade. Lula e Biden usam direitos trabalhistas para se aproximar de Nova York. Que mané se aproximar? Isso foi a única coisa que eles acharam em comum, não tinha nada de aproximação ali. É totalmente lados diferentes. E se você parar para pensar, aqui também é diferente. Por quê? Eles estão dizendo que ambos apoiam os sindicatos. E, de fato, está tendo uma greve lá nos Estados Unidos, um negócio de montadores de automóvel, o AW, que é uma union, não sei o que lá. Enfim, é um sindicato americano lá. E aí o Lula botou a foto dizendo que apoia o sindicato americano, com o Luiz Marinho e coisa e tal. Como que queriam dizer? Olha a importância do sindicato. Aqui nos Estados Unidos tem sindicato também, é verdade. Nos Estados Unidos tem, sei lá, 20 sindicatos, 30 sindicatos. Aqui no Brasil tem 15 mil sindicatos. É outro patamar, é outra coisa diferente. Sindicato no Brasil é um monte de pelego que ganha dinheiro estorquindo a porcaria do trabalhador sem oferecer nada de bom para ele. Lá nos Estados Unidos tem sindicato porque o pessoal voluntariamente contribui para o sindicato, quer fazer o sindicato. Aí não tem nada de errado. Eu acho que se você quer fazer parte do sindicato, você quer se associar, fazer parte ali, beleza. Mas aí que está. Eles fizeram esse negócio como se fosse a mesma coisa, sindicato no Brasil e nos Estados Unidos? Não é não, meu amigo. Não é a mesma coisa não. Lá é voluntário. Lá você faz parte se você quiser. Se você não quiser, você não faz parte. Aqui no Brasil fica essa porcaria de imposto obrigatório que voltou agora. Já tem um monte de sindicato aí estorquindo trabalhador dizendo que não é 12% de imposto sobre o salário, não sei o que lá. E se você não quiser, quiser a carta de recusa, tem que pagar R$150. Que porra é essa? Como assim se eu não quero pagar, eu tenho que pagar? Que negócio é esse, né? Enfim, não faz sentido nenhum. Essa greve que está acontecendo lá é justamente pela General Motors. O que está acontecendo? A produção de carro, a combustível, está caindo. Os carros elétricos estão ganhando espaço lá nos Estados Unidos. Então a GM, que até tem carro elétrico, mas o carro elétrico da GM foi uma bosta, ela está indo para o buraco lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também, né? Aliás, as pessoas estão deixando de guiar no mundo todo. Está diminuindo a quantidade de pessoas que efetivamente usam o carro no mundo todo, né? E aí a GM está fechando mais uma loja lá. E o que é esse negócio do sindicato? Esse sindicato, o sindicato lá nos Estados Unidos, funciona muito parecido com o sindicato de empresas de ônibus aqui no Rio de Janeiro, que os caras fazem greve, mas na verdade quem ganha é a empresa, muito mais do que os trabalhadores, né? Você faz greve de motorista de ônibus, aí as empresas usam isso para exigir aumento de tarifa da prefeitura, acaba a empresa lucrando muito mais do que os trabalhadores. É o mesmo caso aqui. Os trabalhadores estão fazendo greve na GM, já vai ser a segunda greve desse tipo, que o governo dá uma injeção de capital na GM enorme, e no final das contas não resolve nada, só aumenta mesmo a sobrevida da GM lá, que está indo para o buraco, devia deixar quebrar de uma vez. Não é o que eu falo, o livre mercado exige que se deixe quebrar algumas empresas. Ninguém gosta disso, ninguém gosta de empresa quebrando. Um monte de gente passa perto, um monte de gente é demitida, mas o correto a fazer isso, se o carro deles não é mais viável economicamente, tem que demitir mesmo, né? Enfim, é muito engraçado o pessoal dizendo que acha que é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Sindicato lá é sindicato de verdade. Tem lá essas maracutaia e coisa e tal, mas os trabalhadores que participam do sindicato participam porque querem. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é basicamente uma repartição pública de um monte de pelego que quer viver de imposto sindical que não faz nada de positivo para o sindicalizado, para o trabalhador daquela área. É só mesmo para mamar dinheiro, né? Um absurdo isso, que é se aproximar. Não tem nada mais distante. É que foi a única coisa que eles encontraram que eles podiam dar uma declaração conjunta. No resto todo eles divergem. Não falaram nada sobre o mercado de carbono, coisa verde, que seria uma área que muita gente diz que eles têm coisa em comum, mas não falaram nada nessa área. Não tem convergência aí. A única convergência dos dois é sindicato. E porque eles entendem sindicato errado, tá? É diferente sindicato no Brasil e nos Estados Unidos. Lá é voluntário. Absurdo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.